E aí, bom dia a todos Mais uma edição do vídeo Só vou Vou postar essa jogada aqui pra vocês Rapidinho Pra gente rever algumas coisinhas Que a gente precisa melhorar Tá bom? Essa jogada é a janela bravo A gente tá numa terceiro down Pra longo Tá? Não é fora do normal de chamar uma jogada Screen passes Principalmente sabendo que a defesa Vai recuar e vai descer todo mundo Então a intenção era isso E o que a gente precisa Melhorar eu vou falando durante o vídeo Beleza? Então a gente tá no Hurricane E os caras Tá alinhado da mesma forma Da mesma maneira que a gente falou Que eles iam estar alinhado Nada foi diferente E vamos ver Tá? Eu vou rodar primeiro e depois a gente volta Só voltando Primeiro eu vou começar com o QB Ok? QB burro Ok? A jogada deu errado Deu merda E tem que mandar essa bola pra fora Ok? Tem que usar mais cabeça Tem que Tem que tomar a decisão certa Isso é a função do QB Então infelizmente esse QB aí Não tava Não tava bom Então isso é Inaceitável Não pode acontecer mais Tá bom? Ok Agora Uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção É a janela brava A gente concordou o que que era O bloqueio e tal Vamos ver Quantos Pessoas da linha Estão fazendo a jogada certa Tá bom? Presta atenção A gente tá virando pelas costas Bloqueando Como se fosse Um Pass play Eu não sei se a comunicação Deu errado Mas a gente chamou a jogada Ok? Os receivers estão fazendo as suas rotas Aqui embaixo você vê O Wide receiver Nosso X Fazendo aqui E a gente tem também O Wide receiver Bloqueando Aqui pra ele Certo? Então A gente tem puta espaço Desse lado E também tem puta espaço Desse lado Mas o que acontece O running back Se trava Na linha Ele não consegue sair E a gente procura passar E não tem Aí o QB burro Tenta inventar Uma coisa que não tá ali Tá bom? Mas lembrando galera Nossos bloqueios Aqui Principalmente da OL Ok? Acho que foi Eu não sei o que o Raygar tá fazendo Ok? Mas a gente Todo mundo Isso que eu falo Quando todo mundo Tem que estar na mesma página Ok? Isso não foi A jogada decisiva Do jogo De jeito nenhum Mas A gente tem que fazer As coisas certas Todas as horas Independente do placar Entendeu? Acho que isso é Também Isso é uma falha Uma falha como Da comissão E também como De jogadores Tá bom? Então Eu também Assumo Responsável por isso Resposta por isso Tá bom? Então Eu vou Mandando umas jogadas Que eu acho Jogadas importantes Tá? Pra vocês Verem Nossos erros E a gente melhorar Ok? Como o QB Eu vou falar a verdade Eu olhei Eu tava vendo A Tava procurando O running back Pra se abrir Mas ele ficou Travado na linha Tá? E E não consegui sair Aí eu comecei A olhar pro X Que é o Luka Aqui embaixo Mas como A gente tinha Um cara Correndo atrás De mim aqui Ele tava com as mãos Ele não tava com as mãos Pra cima Mas ele tava vendo Daí eu achei a melhor maneira Ele tem que escatar E jogar bola fora Mas ele vai ter Mérito da jogada Dos caras Tá bom? Os caras eram Fortes Agressivos Rápidos E Isso não tem Indústria Tá bom? Mas parabéns a todos Os Wines Seelers Acho que tava Tudo certo O running back Tão certo Mas A gente precisa Trabalhar Sair Dessa Desses bloqueios Running backs Ok? A gente não pode Ficar travado ali Ok? Então é isso aí galera Mais uma vez Obrigado Linha parola Linha 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 Rum Linha Obrigado.